Fala, galera! E aí, tudo bem com vocês? Bom, pra quem não me conhece, eu sou o Patrício Costa. Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva e ativa o sininho das notificações. Tá legal? E ó, dá aquele like pra fortalecer, hein? Não se esqueça, galera! Bom, sem blá blá blá, sem mimimi, tome as rédeas da sua vida. Aproveite as oportunidades e se essa oportunidade faz valer o seu sonho, então faça valer a pena e vá até o final. Um forte abraço! Patrício Costa!